Existem vários objetos e desenhos sumérios, ilustrando carros que eram usados por esse povo antigo. Acredita-se que eles foram os primeiros a usar do artifício da roda. Como vocês podem ver nas imagens, esses carros em sua maioria eram compostos de quatro rodas ao invés de duas, como convencionalmente acredita-se. Mas existe algo mais curioso na história sobre esse povo. No escrito Sumério Epopeia de Gilgamesh, na tabuinha 6, verso 10 ao 13 é mencionado o possível material usado nesses carros. Farei atrelar de carro de lápis lazuli ouro. As suas rodas de ouro, de âmbalos seus chifres. Terás atrelados os leões da tempestade, grandes mulas. Em nossa casa perfumada de cedro entra. Será que os carros sumérios eram feitos com esse material? Qual seria o propósito deles em fazer rodas de ouro? Ou talvez o autor do poema tenha escrito isso como uma metáfora? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal.